É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Me perdem, querido, da diva de Deus Me perdem, querido, presente e gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraços do céu que Deus nos entregou É como um sonho que se realizou Em longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos a Deus louvor Bebê, querido, dá-te falar de Deus Bebê, querido, presente e gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraços do céu que Deus nos entregou Bebê, querido, bebê, querido, dá-te falar de Deus Bebê, querido, presente e gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedraços do céu que Deus nos entregou Pedraços do céu que Deus nos entregou Aos olhos do céu que Deus nos entregou Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou 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 Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Seu pai e sua mãe lhe amam muito Pelo que você é Pelo que você virá a ser Porque independente dos dias que se passarem Independente das situações que Virem a ocorrer em nossas vidas Você sempre será nossa filha amada Eu te amo muito Sara Emanuele Souza da Silva Minha filha Hoje eu posso com muita alegria Ser chamada de mãe O desejo que o meu coração tinha E o sonho que eu tinha de ser mãe Hoje eu sou sua mãe E agradeço a Deus pela sua vida Minha filha Eu te amo muito E não imagino mais os meus dias Sem a alegria que você me traz Eu agradeço muito a Deus Por ter colocado você como minha filha Sara Emanuele Eu te amo muito, muito, muito Que quando você estiver grande Possa ver esta mensagem E assim, possa ter certeza Que sempre eu estarei do seu lado Sempre, sempre, sempre Que você é o presente mais precioso É tudo de mais precioso na minha filha É você, minha filha Pedraço do céu Que Deus em si entregou É com um sonho Que se realizou